O comando do Corpo de Bombeiros em Telflotone encerrou o ciclo anual de treinamentos de combate a incêndios em unidades hospitalares. A conclusão das atividades foi marcada por um simulado de incêndio com os funcionários do Hospital Santa Rosária. Tá aqui o simulado, ó. A simulação começa com o alarme de combate a incêndio disparado. Em poucos minutos, funcionários têm que sair do prédio. Supostamente, existem vários focos de incêndio em andares diferentes. Na janela do terceiro andar, a fumaça indica um deles. No treinamento, um paciente da UTI é colocado na porta do hospital para ser transferido. Outro teve que ser carregado para a área de resgate. A Brigada de Incêndio, formada por funcionários da empresa, agiu para evitar que o fogo se alastrasse. O Hospital Santa Rosária tem mais de mil funcionários. Pelo menos 120 foram treinados, inclusive pelo Corpo de Bombeiros, para formar a Brigada de Incêndio. Eles são responsáveis para dar a primeira resposta até que os bombeiros cheguem ao local. As equipes do Corpo de Bombeiros chegam para acabar com os supostos focos de incêndio. Segundo o comandante da operação, o deslocamento foi rápido. Em alguns pontos, a fumaça toma conta do ambiente. Os bombeiros dominam a situação. A Brigada de Incêndio do hospital cumpriu o protocolo de ações antes da chegada dos bombeiros, segundo o militar. Foi um tempo de resposta extremamente rápido. No tempo da ligação que entrou na fração do Corpo de Bombeiros, até a chegada aqui no local, foram 4 minutos e 5 segundos. E para a montagem das mangueiras aqui, até a chegada no segundo pavimento, onde havia o incêndio, foram totalizados 9 minutos. É para a direção do hospital e os militares, é ter esse quanto, essa marcação aí. Desde o acionamento, o deslocamento, quanto é que gasta, para aperfeiçoar, né? Às vezes mudar uma rota, melhor passar por essa rua, ou chamar o batedor da polícia antes, e por aí vai, né? É legal, o simulado é muito bom. Então, vamos lá.